Pandemia não é desculpa para a Volvo. Aproveitando a parada, na Suécia, a empresa exporta 50 caminhões articulados a 30G para a Europa. Confira. Com a interrupção temporária de produção da Volvo na Suécia, em março, no início da pandemia Covid-19, a Fábrica Brasileira de Pederneiras, interior paulista, ficou responsável por complementar as entregas de caminhões articulados, modelo A30G, para o continente europeu em 2020. As primeiras unidades produzidas na Fábrica Brasileira já estão sendo embarcadas no Porto de Santos e as entregas seguem até setembro. A unidade da Volvo em Pederneiras, mais uma vez, foi acionada para suprir a demanda de mercados fora de sua região de fornecimento habitual. No momento da eclosão da pandemia Covid-19 na Europa, a Volvo optou pela fabricação de 50 caminhões articulados no Brasil, diante da impossibilidade temporária de produzir essas unidades em sua matriz na Suécia. A unidade da Volvo de Pederneiras é reconhecida pela sua flexibilidade industrial e alta qualidade. A empresa está totalmente preparada para atender às necessidades de qualquer mercado Volvo no mundo. As unidades do A30G brasileiro vão seguir para Noruega, Inglaterra, Polônia, Alemanha, Bélgica, França e também Israel, no Oriente Médio. Devido ao alto valor agregado deste tipo de máquina, esse volume de 50 caminhões articulados é bastante expressivo. Além desse lote para a Europa, os articulados fabricados no Brasil são exportados para os Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Oceania, para diversos países da América Latina e também distribuídos no próprio mercado brasileiro. A Volvo é a única marca a fabricar caminhões articulados no Brasil, sendo esse produto homologado pelo Finami. Não é a primeira vez que a fábrica brasileira é acionada para atender mercados não habituais. Em 2017, já havia exportado caminhões articulados para a Europa. Atualmente, cerca de 50% dos equipamentos de construção fabricados pela Volvo no Brasil seguem para o exterior. Além de caminhões articulados, a planta do interior de São Paulo produz também pás carregadeiras, escavadeiras e rolos compactadores. A unidade da Volvo em Pederneiras é referência pelo pioneirismo na incorporação de conceitos de manufatura enxuta na indústria de equipamentos, o que traz grande flexibilidade para otimizar processos na planta. Fundada em 1975 como a planta Clark Equipamentos, a fábrica passou por diversas fusões e incorporações até tornar-se uma unidade Volvo em 1995. Atualmente, emprega 375 funcionários diretos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti